E nós também temos uma microbiota cutânea. O que é essa microbiota cutânea? A microbiota cutânea são bactérias onde a gente sobrevive, bactérias comensais. O que é isso? A gente sobrevive, ela fabrica algumas substâncias na nossa pele e ela acaba comendo da nossa pele também e sobrevivendo ali na nossa pele. São chamados probióticos, células boas que vivem ali em conjunto com a gente, ok? Agora, muitas vezes, quando a gente tem uma espécie de coceira, uma espécie de dermatite, uma acne ativa, é porque nós estamos com essa microbiota cutânea alterada. Ou seja, existem mais células patogênicas do que células boas, células desses micro-organismos comensais. Obrigado. Obrigado.